Bullseye É só a melhor espada do jogo Vou mostrar ela aqui pra vocês Dá 500 de damage galera Sim, 500 de damage é coisa pra caralho Então Aqui temos a Big Berta Blade Temos a Big Berta Guard A Big Berta Handle Que é tudo Que a gente vai precisar pra fazer ela Eu vou começar pela Handle Então a gente vai precisar ir atrás Desses itens aqui Talvez os vídeos sejam mais curtos Depende do tempo que eu demorar pra achar Eu vou cada vídeo achar um negocinho Só galera pra ficar Uma série bem da hora, bem longa Que eu gosto de fazer séries longas Por mais que eu nunca tenha feito uma tão longa Vamos tentar né, fazer o que Sempre é a hora da primeira vez de fazer uma série tão longa Tá, então aqui A Water Dragon Scale Então basicamente a gente vai ter que achar um Water Dragon Certo? Oh não Donnie, Water Dragon Scale Eu acho nada uma bisila What the fuck? Mas beleza Então Cadê meu Chipmunk? Charlie Aí o Charlie já tá vindo aqui com a gente galera O Rodolfo eu não vou levar Porque ele foi dar um passeio Não sei onde o Rodolfo foi galera Na moral Esses cachorros de hoje em dia Que nem pedem permissão E já saem Andando por aí Meu Deus Tá, então acho que pra cá Tem um oceano bem legal galera Pra gente achar o Water Dragon Ah, aquele dia eu fiquei matando galera E consegui fazer Algumas Radioactive Coat Pra quem não sabe o que é isso É o que eu vou precisar pra fazer o Homem-Aranha Mas vou precisar de muitas dessas Então vou ter que matar muita aranha Infectada Por aqui tem uma aranha infectada Mas eu não consegui achar ela ainda galera Mas é por aqui que tem Eu vejo pelo mapinha lá em cima Pelo minimap É isso aí Não sei se vocês conseguem ver Que talvez fica o símbolo do canal na frente né Mas ok Vamos ver aqui galera Vou andar pra cá mesmo Que é aonde eu acredito Que esteja O mar Isso aí E velho Vocês não tem noção Eu colhi a horta galera Olha que avanço Sério Eu parei de ter preguiça E resolvi colher a horta Que eu demoro 700 anos pra colher Vamos ver aqui Isso aqui Ah, isso aqui eu já tenho lá em casa um monte Então eu não preciso Eu tenho de todos os tipos galera E uma coisa galera Que eu ainda não achei É a abelha que nos leva pra outra dimensão Olha uma mantinha galera Que daorinha É, eu não vou atrás de mantinhas Porque vocês sabem como as mantinhas são chatas né Então ok Eu vou pra cá É, é pra cá mesmo que fica o negócio E pra fazer a Big Berta galera Não sei se vocês viram Mas a Lula tá morrendo por um pato Não, você não vai matar nenhuma das Lulas Só uma que você já matou Que eu não posso impedir Mas o resto não É, beleza Aqui tá o nosso chipmunk Tá belezinha ali E eu vou comer aqui né Porque é muito importante comer na vida Porque Calma galera No bom sentido Tá galera Basicamente É A borboleta que eu tava falando pra vocês Que tem uma dimensão da borboleta Eu não sei se eu tava falando Mas eu acho que eu tava Então é isso aí Então a borboleta né Que eu acho que eu tava falando Se eu não tava Desculpe Mas What the fuck Tá Então a borboleta De novo o Dorin Para cara Tá beleza Então a borboleta Meu Deus Tá Agora eu vou falar de uma vez A borboleta galera Que eu tô procurando É aquela borboleta Que Ah Esse dragão aqui Que a gente tem que matar A borboleta Pra ir pra outra dimensão Que eu falei pra vocês Ou se eu não falei Tô falando agora É uma borboleta Eu vou dizer estranha galera Mas estranha Pode não ser a palavra certa Eu guardei meu arco Isso que dá Guardar o arco aí né E daí você fica sem arco Pra matar bichos Ele dropou a escama Espero que tenha dropado Por favor Dropa seu escama Aqui galera Temos agora A Water Dragon Scale Que no caso Scale Nem sei falar Essas porras É Scale mesmo galera É isso aí É Se não é assim que fala Mouse Mas eu acho que é assim Então tá de boas Deixa eu virar Dorian de novo Cadê o Charlie Charlie Tá galera Outro cara Que sai sem falar tchau Nosso esquilinho Charlie Também é que nem o Rodolfo Ele vaza E nem fala Pra onde vai Será que é essa borboleta Aqui galera Que Que leva a gente Pra outra dimensão É alguma borboleta Vem aqui Maldita Eu sei que ela é colorida Se bem que tem 720 borboletas Coloridas por aí Né Então Ah galera Outra coisa que eu quero fazer Nesse episódio É soltar a nossa girlfriend Que tá lá No Não é baú que chama É Ela é no baú sim Ela tá presa no nosso baú A gente precisa soltar ela Galera Meu Deus What the fuck Fuck velho As árvores caem na minha cabeça Ah tá galera Então A busca da Big Merda Big Merda Eu ia falando What the fuck Da Big Merda Não Da Big Bertha A busca A busca A ela Tá A busca pela espada Mais forte do jogo Chamada Big Bertha É E também tem a Royal Guardian Sword Né galera Vamos ver Aqui a Royal Aqui galera Tem a Royal Guardian Sword Ela é feita com Não Ela não é feita Ela é achada também Isso que eu queria dizer Naquelas ravinas E Ravinas não Naquela dimensão difícil Que Que a gente vai de vez em quando Sai Ó viu Aqui é pensamento rápido E ganhei outro chapéu É ó Esses monstrinhos aqui São malditos Tenho que copiar Minha armadura galera Desse Endermenzinhos Eu tava lutando contra ele Do nada E eu vejo ele Com a minha espada na mão Tipo Eu tô com a minha espada Mas ele copia Ele ficou com a força Da minha armadura E com a força da minha espada Tem noção de como Ficou forte o bicho Não Não tem Então foi Tá Vou colocar aqui Pra esquentar alguma coisa galera Porque eu não aguento Ver minha fornalha vazia Tá Mais o nosso fornalha extreme Do Venmo Extreme Novo ligar Olha o barulhinho Que ela faz quando eu ligo 3, 2, 1 E Ouviram? É isso aí Espero que eu tenha Colocado isso Com a edição Porque Se eu não coloquei Meu Deus O que que é esse Queima topeira gigante What the hell Sai daqui Molenoide Best name Molenoide Caraca galera Olha o que Olha o que Olha o que ela fez Olha o que ela fez Meu quintal Tá de sacanagem Tá de sacanagem né Meu Deus Não tem outro lugar Pra você fazer Essas coisas não Essas Toperices Aí Peguei isso aqui galera Talvez a gente possa Usar isso aqui Pra Fazer a Big Berta Será que Pra alguma parte Da Big Berta A gente usa isso É assim ó A gente vai precisar Disso também Pra fazer a Big Berta Galera Sim Então a gente já tem Duas partes Da Big Berta É Vou guardar aqui As partes E meu Deus Que susto Que eu levei Com essa topeira Aqui ó Já temos duas partes Da Big Berta Três Se eu for contar Um negocinho de mantica Eu também vou precisar né Então beleza galera Já tem as três partes Da Big Berta Vamos ver aqui O que que falta agora Tanto pra gente Pra Completar a Big Berta A gente já tem esses três A gente precisa de um A Freaking Hay Gun E um Big Hammer O Big Hammer Eu não sei quem dropa Eu vou pesquisar E esse Freaking Hay Gun A gente vai consegui-lo Lá na dimensão Da Formiga Marrom Galera Assim É um robozão Que fica lá Que faz E dá esses troços Pra gente Então acho que No próximo episódio Que a gente vai atrás dele Enquanto isso Vamos matar algumas aranhas Aqui Pra gente já ganhar Recurso pra fazer Homem-Aranha Não explode E ok Pra quem não sabe Como eu mato Creepers tão fácil É porque essa espada Aqui É uma das melhores Do jogo Tá galera É muito forte Antes da Big Berta E Royal Guardian Sword Ela é a melhor que tem E ok Ó a divisão Ó a divisão Ó a divisão Temos outro chapéu Tô com saudade De colocar chapéu Galera Vamos ver Vamos ver Não 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 Muito feio Aqui Aqui Não É um Guess Esse que a gente já colocou Pra imitar o Super Choque Não é galera Vocês lembram disso Meu Deus Meu Deus Eu fiz Sugar Sai Temos um chapéuzão Agora Hum É de tartaruguinha Nossa Esse é o perfeito Galera Perfeito chapéu Ah não Don't Nossa Nossa galera Melhor chapéu do mundo Vamos até Tirar aqui O nosso normal Olha Melhor chapéu Galera Melhor Mas fica mais bonito Se a gente tiver Sem o nosso chapéu normal Galera O boss Mutante Zombie Bora lá Sai Vamos ver quem ganha Nisso aqui É o PVP louco Sai Ok Com essa espada Não dá nem graça Matar ele galera E ok Depois talvez Galera Eu faça O desafio Lucky Block Eles falam Dório O que é o desafio Lucky Block Galera Desafio Lucky Block É basicamente Eu Pego uma quantidade De Lucky Block Que eu vou fabricar No caso E tento Matar Qualquer Mob Que eu Spawnar Com o nosso Lucky Block Minjas Rodol Rodolfenas 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 Não é o melhor nome Rodolfantes Rodolfantes Também não é o melhor nome Mas beleza Eu acho que naquela floresta ali Tem aranha Eu tô inculcado com isso Inculcado Quem fala inculcado Acho que só eu mesmo Mas eu falo inculcado E é inculcado Mesmo Beleza Aqui Aqui um pouquinho mais pra cá Aqui galera Vamos ver se eu sou bom Ah eu tenho que ter Meu Deus galera Sou muito vidente Achei aranha Like a boss agora hein Vocês nunca acharam Que eu ia conseguir E pra vocês verem galera Olha as cavernas Que eu acho Então Muito foda Olha achei o name tag Vou tentar nomear O nosso Chipmunk Olha ganhamos um rubi Galera Isso aqui que a gente precisa Pra fazer o super homem A armadura dele E sai Sai Tá peraí Deixa eu quebrar isso aqui Que eu não quero E vamos ver aqui Ó temos dois Hurfs Que eu não sei o que faz Mas vamos testar Vamos ver Ah eu acho que Enche de vida Novamente Deixa eu ver Perde vida Ó tá Não vou perder vida Com essa armadura É muito difícil Tem que ser um bicho Muito forte Pra me tirar dano Com essa armadura aqui Mas beleza Não é galera É Hum Achei outra Eu quero matar aranhas Vem aranha Caraca Matei Nem vi matando De tão rápida que ela é Mas A gente tem que fazer Sai Então vem Vem maldito Ô É assim galera A gente tem que deixar Ele dar um hit Depois a gente vira Tipo Surprise Motherfucker E mata Entendeu E mata Aqui tem aranha Que vai vir com tudo Eu não sei What the fuck Beleza, galera Tá, aqui não tem nada Vamos pra cá Não, pra cá também ainda vai ter nada Então vou pra cá Será que tem alguma coisa? Eu quero achar minha casa, eu perdi minha casa Tão bonita Ali vocês já podem ver, galera O castelo do Oriniano Tá logo ali do lado E acho que vocês viram, não sei Pra quem não viu os outros episódios da série, galera Caralho, que isso? Olha esse esqueleto, que foda, galera Olha isso Sorte que eu não tô com minha orca aqui Senão eu ia atirar em você, maldito Ó, ele conseguiu tirar dano Ele já é foda Nossa, e cai tudo despedaçado, galera Na moral, muito foda esse mob Olha isso Ah, que susto Eu que tô empurrando, achei que ele tava andando Caraca Nossa, será que a gente pode montar alguma coisa com as partes dele? Vou guardar algumas coisas aqui no baú em casa, galera E vou vir aqui e ver se dá pra gente montar alguma coisa com as coisas Das coisas ali, das coisas Guarda, guarda Não dá pra guardar nada, galera Meu Deus Isso que é ruim de estar com o inventário sempre é cheio Que não dá pra guardar as coisas quando a gente precisa Aê Tá, acho que já tá bom de guardar as coisas E agora vamos lá pegar as partes dele, galera Cadê as partes dele? Aqui, ó Outra Outra, outra Meu Deus, vamos pegar tudo É isso aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é a cabeça? Nossa, é a cabeça dele, galera Vou até colocar a cabeça dele pra exibir a vitória, galera Aqui Pegamos isso, isso, isso Depois eu vou ver, galera O que que dá pra fazer com essas partes que a gente matou Mas, meu Deus, galera Muito foda esse esqueletão, hein Matamos um mutante zombie E um mutante skeleton, velho Muito fucking hard E eu vou ver o que dá pra fazer de skeleton aqui Skeleton Aqui, ó Dá pra fazer mutante skeleton chestplate Do que mais Tá, dá pra fazer uma armadura completa de mutante skeleton Deve ficar bem engraçado É... Isso aqui vai... O que é isso que é pro ombro? Ah, tá Vai no ombro Isso aqui é os arms É, bem legal, galera Sério Achei bem foda Ih, meu Deus O que que é isso aqui? Ela tem um... Nossa, eu preciso dessa lula É o Mr. Bubbles, galera Vocês tem noção de quem é Mr. Bubbles? Não, nem eu Olha ele aqui Caraca, olha isso Essa máscara de esqueleto ficou muito legal, na moral Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou, dê um like Se não gostou, desculpa Mas eu tô tentando melhorar pra vocês É... Muito obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu É... Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar Vou começar de novo Se gostou, dê um like Se não gostou, também dê um like Compartilha o vídeo pra eles na divulgação É... Se gostou muito, favorite Compartilha com seus amigos Fala, nossa, tá vendo aquele cara? Ele é muito lindo Ele tem um canal Nossa, ele é muito lindo mesmo Não, muito lindo Não, tá, fuck É... Mas é isso, galera Muito obrigado mesmo E... Fala oi pra todo mundo que apoia o canal E... Falou!